Respira. Respira. Calma, pessoal. A gente decidiu falar assim, não, vamos casar então no pôr do sol. Eu queria muito essa luz, porque eu acho que dá um clima tão romântico e eu acho que é o que a gente tem hoje, que é o romantismo. E casar no pôr do sol fazia todo sentido. Tchau. Tchau.